E com prazer tenho ao meu lado a jovem Virginia, que trabalha no setor de autorizações do plano de saúde que proporciona a todos autorização para exames de alta complexidade e todos os demais que fazem se necessário, né Virginia? E nessa noite vem com a grande família Santa Casa pra essa noite de comemoração e confraternização, né? Com certeza, é minha sexta festa já, né? Sexto ano na Santa Casa e é muito importante essa confraternização que a gente conhece mais o pessoal de todos os setores, que às vezes a gente fica tão concentrado trabalhando que nem vê o colega, né? Então aqui é o momento da gente se conhecer melhor, confraternizar mesmo. Descontração total, né? E ao final das contas, fazer novas amizades, né Virginia? Com certeza, porque dentro do trabalho às vezes a gente fica tão tensa que acaba não conseguindo fazer amizade, né? E aqui a gente acaba estreitando as amizades. E lá no dia a dia da Santa Casa, gente, todos eles têm um alto grau de responsabilidade. Ali é proibido errar, é proibido falhar. Então hoje a noite é de descontração, de pura emoção, de amizade, de grandes alegrias, né? Com certeza, é uma noite memorável, né? E pra gente começar o ano de 2019 com o pé direito. E que ele seja muito direito, que seja pleno de saúde, de alegria, de felicidade, pra você, pra toda a tua família, pra toda a família Santa Casa, pra todos vocês que nos assistem, bem como seus familiares, um ano pleno. Um ano totalmente de alegrias, de muitas realizações, de muita vontade de viver e, acima de tudo, da qualidade de vida que você merece. Virgínia, marcando presença na noite de confraternização da Kabeski, aqui no CRB.